Bem gente, começando esse vídeo, acabei de botar minha roupinha na corda, né? Hoje é sexta-feira, molhei minhas plantinhas também aqui, ó. Essas aqui da janela, aquelas ali. Hoje é sexta-feira, vocês sabem que é o dia que eu dou um tapinha na casa e é assim, gente. Mas a realidade, ó, acabei, botei a bacia aqui, que eu botei aquela roupa de cama na corda. Agora eu vou colocar o segundo round na máquina, que é as roupas pessoais mesmo que a gente usa, né? E é assim, ó, pra vocês, tem gente que vê minhas fotos lá no Instagram e diz Essa menina não usa cozinha, não faz comida, né? Porque é tudo sempre arrumadinho. Claro, gente, quem é que vai ficar botando foto de louça na pia? Pelo amor de Deus, né? Então, pra vocês que acham que eu não faço comida, não faço nada, aí, ó. Essa aqui é a louça de ontem, do jantar, que eu não me permiti lavar ontem, porque eu estava cansada, não estava me sentindo bem, né? Ontem eu estava meio pra baixo, então deixei pra lavar hoje. Então, ó, tem que lavar a loucinha, limpar o fogão, né? Isso aqui é a frigideira de... que eu fiz filé de frango à milanesa ontem. Então, tem que limpar, né? Dar aquele tapinha na casa hoje. A Júlia tá ali, ó. A casa não tá tão bagunçada, mas fica suja por conta de poeira, às vezes de gordura, né, gente? Então, a gente tem que limpar. Ai, gente, agora eu tô aqui lavando essa loucinha, né? Vou lavar a loucinha, dar uma varrida na casa, passar um pano, né? Tirar um pouquinho do pó, uma limpadinha assim por cima. Eu não vou fazer aquela faxina pesada hoje, não. Porque, como eu falei, meu dia tá corrido, né? E chega na segunda-feira, a gente acaba tendo que limpar de novo. Porque a casa fica um pouco desorganizada por conta do final de semana, né? E, então, aí eu tô aqui lavando. Vocês não reparem que eu estou aqui de dona florinda, tá? Porque é a realidade, né? Porque eu já deixo o cabelo aí enrolado no medidinho o dia todo. Porque aí, na hora de eu sair, eu só solto, né? E é isso, gente. Vou tentar ficar a minha rotinazinha, né, dessa sexta-feira. E volto pra mostrar pra vocês algumas comprinhas aí da semana, né? E trazer alguma dica pra você, tá bom? Bem, gente. E essas foram as minhas comprinhas da semana, de segunda-feira pra cá. Eu comprei nessas lojas de bijuteria, né? Esse conjuntinho aqui, né? Que, na verdade, veio um, dois, três, quatro. Quatro peças, né? Essa argola aqui, que eu vou usar ela agora. E essas aqui, que eu não sei se eu vou ficar pra mim ou se eu vou presentear alguém, tá? Então, foi oito reais esse conjuntinho, tá? Aí, na Outilicasa, na segunda-feira, eu fui lá e estava na promoção, gente. As fronhas. Quem me segue lá no Instagram viu que eu fiz um stories e mostrei lá, na segunda-feira. Estava R$2,99 cada fronha. Tinha outras estampas também, mas eu escolhi essa, tá? Eu achei muito barato, gente. De vez em quando, a Outilicasa coloca essas promoções de fronha e lençol. Aí, eu comprei duas fronhas, né? Paguei R$2,99 em cada uma. E comprei o lençol de casal, que foi R$7,99. Muito barato, gente. Não é aquele lençol da Teca, Santista, mas lençol nunca é demais. A gente tem em casa, né, gente? Pelo preço, achei a estampa bem bonitinha. Tinha várias outras estampas. Então, eu não resisti e trouxe, tá? Também, na Outilicasa, eu tinha mostrado pra vocês, num vídeo de comprinhas, né, passado, no último vídeo de comprinhas, que eu comprei esse porta-sabonete líquido, né? Eu comprei pro banheiro, tá? E resolvi comprar outro pra me usar na cozinha, já que a minha cozinha tem os utensílios Rosengold e aquele outro não tava tão bem dando muito certo, a válvula, né? Então, eu fui lá e comprei. E tá R$24,99, tá, gente? Aí, numa lojinha aqui na minha cidade, né, São João de Biriti, pra quem mora em São João de Biriti, tem uma loja de utensílios para o lar, de frente pro amigão, lá que vende essas bandejas, tá, gente? Então, eu fui lá e comprei essa daqui, Rosengold, que eu estava doida. Eu já tenho dela dourada, que eu ganhei no meu chá de casa nova, e eu queria uma oval Rosengold, só que acabou e não chegava nunca. Aí, como chegou desse modelinho aqui, da dourada sendo Rosengold, claro que eu não resisti e comprei. Foi R$20,00, tá, gente? Eu comprei essa e a minha amiga também depositou pra me comprar pra ela dourada, tá? Porque tinham poucas, então... Ou a gente compra quando vê, ou então quando volta lá não tem mais, é desse jeito, tá? E hoje, a dica da Aninha de hoje, eu vou dar sugestão pra vocês de como decorar a bandeja. E também, gente, vocês podem usar ela pra fazer bandeja posta, porque às vezes você não tem muitos... Muitas coisas pra poder fazer acervos, né, pra poder fazer mesa posta. Então, você pode estar fazendo uma bandeja posta na sua bancada, ou uma bandeja posta pra levar na cama pra alguém. Então, já já, continue assistindo esse vídeo que eu vou dar essas sugestões, tá bom? E esses abacaxizinhos aqui, mini, que eu tinha visto no canal da amiga Elisângela, eu achei muito bonitinho, mas não tinha visto aqui ainda no Rio. Aí, meu esposo achou no amigão de Caxias e trouxe pra mim o Rosengold e o Prata, né? Já que eu quero colocar tudo Rosengold e Prata, né? Vou dar um toque de Prata agora na decoração aqui da sala também, por conta do Natal, que vai ser essas cores aí, né? E esses dois aqui eu botei separado, porque não são meus, são da minha amiga. Então, gente, é isso, essas cores comprinhas. Ah, e o valor, ele pagou R$5,99 em cada um, tá? No amigão. Então, se vocês estão interessados a ter esse abacaxizinho, vocês vão na loja O Amigão, mais próxima da casa de vocês, tá bom? E é isso. Então, vamos lá com as sugestões, né, de bandeja, né, as decorações e bandeja posta. E também eu vou mostrar o meu look pra vocês, que eu já tenho que ir pra igreja, gente. Vou chegar atrasada. Bem, gente, então tô assim, ó, pronta pra ir pra festinha agostina na igreja, noite das delícias, né? Estou hiper atrasada. Tô com essa blusinha, que tem tudo a ver. Calça jeans, esse sapatinho, ó. E é isso, tá? E agora vocês vão ficar aí com essas sugestões aí das bandejas. Bem, gente, e aqui eu vou mostrar duas propostas. Essa é a dica do vídeo de hoje, né? O que fazer com essas bandejas. Geralmente, eu uso elas como item de decoração, tá? Mas também você pode estar fazendo uma mesa posta com ela, tá? Igual aqui, ó, como o dia dos pais é domingo, você pode estar fazendo uma mesa posta não, gente. Uma bandeja posta para o seu pai ou seu esposo. Tá vendo, ó? Aqui eu coloquei esse pratinho de coração, né? Aí no dia você vai colocar os alimentos, você vai colocar o cafezinho. Você pode colocar uma taça com suco. Aqui, esses coraçõezinhos aqui, ó, você pode colocar biscoitinhos, chocolate, uma uva. Enfim, aí vocês vão usar a criatividade de vocês e o que você tem na casa de vocês, tá bom? Você pode fazer um arranjozinho. Aqui, ó, eu coloquei o guardanapo. Se você não tiver de tecido, pode ser de papel. E o porta guardanapo, escrito pai, que eu já ensinei aqui no canal. E tem um vídeo de mesa posta do dia dos pais. Se você não assistiu ainda, assista. Que foi o vídeo da semana passada da mesa posta para o dia dos pais, tá bom? Então, ó, uma bandeja posta. Que você pode expressar o seu carinho para o seu pai. E de acordo com as comemorações do ano, né? Você pode fazer para o pai, para a mãe, para o namorado, para o esposo, para a filha, para o filho. Então, fica aí a dica, né? Do que fazer com essas bandejas. Aí, aqui está uma outra sugestão. Tipo, se você quiser montar um cantinho de café na sua bancada, você pode colocar a sua jarra de café. Né? Aqui está a minha plaquinha. Cantinho do café. Você pode usar alguns itens de decoração, que também fica muito bacana. Agora, uma segunda opção, né? Que eu coloquei aqui no meu aparador. Com alguns itens de decoração. Olha como fica um charme essa bandeja. Ela dá toda a vida, gente. Seja na decoração da casa, decoração de festa, que você pode colocar docinhos. Ou como bandeja posta. Agora, eu vou mostrar a segunda opção de bandeja posta. Bem, gente. Essa é a segunda opção de bandeja posta. Essa ficou mais delicada, mais românticasinha. Né? Que você pode estar fazendo aí para alguém especial. Olha. Aqui eu já coloquei os dois coraçõezinhos, né? Que aí, cada um você pode colocar um docinho, machimelo, chocolate, ovo, biscoitinhos. Aqui eu já trouxe a taça, troquei o vasinho. E aqui, eu já fiz uma opção de colocar o guardanapo diferente. Ao invés de usar porta guardanapo, né? Até mesmo para quem não tem, você pode estar sobrepondo, ó. Colocando ele assim, dobradinho. E a xícara em cima. Por cima do guardanapo, né? Que fica bem elegantezinho. E aí, o que vocês acharam dessas opções de decoração? E também opções de bandeja posta, que você pode estar fazendo aí na sua casa, tá? E dando todo aquele toque de amor para a sua decoração. Ou para alguém que você deseja demonstrar o seu carinho. Bem, gente. Então é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Desde já, desejando um ótimo final de semana. Um final de semana abençoado. Eu não estou fazendo aqui, ó. Né? Mostrando que a casa ficou organizadinha para o final de semana. Que eu sei que vocês gostam de ver, né? E a intenção é inspirar vocês a cuidar do lar de vocês. Seja ele como for, como estiver. Tá? Dê valor às coisas simples da vida. Aquilo que você tem hoje. Aquilo que Deus te deu hoje. Tá bom? Então, cuide do seu lar. Cuide de você. Cuide das suas coisas com amor. Tá? Um beijo no coração. Seja grato por tudo. E um ótimo final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!